Oi pessoal, eu sou o Giovanna Gil e hoje eu vou trazer um convidado super especial para vocês. Ele é um holista, faz estandar. Então vamos lá conhecer ele. Pessoal, estou aqui com o Zé Neves. E aí, Giovanna, tudo bom? Tudo jóia? Zé Neves, eu sou super safã. Ah, que legal, obrigado. Eu ouço a rádio todo dia. Por que você é tão bravo de manhã, Eduardo? Na verdade, aquilo ali é só um personagem que eu faço. É uma figura, porque as pessoas acham que eu sou mal-humorado. As pessoas falam, por que ele é mal-humorado? Eu vou ligar lá. Para de ser mal-humorado. Na verdade, eu sou bem-humorado pra caramba. Mas quando eu acordo cedo, eu fico bravo mesmo. Você fica bravo também? Eu também. Você estuda de manhã? Também. É muito ruim. É horrível. E assim, vocês ficam pedindo pro pessoal levar café da manhã pra você. Vocês comem tudo mesmo? A gente comem tudo mesmo, gente. Como a gente acorda muito cedo, o programa sabe que hora que começa? 6 da manhã. Muito cedo. Então a gente não tem tempo de tomar café em casa. Aí um dia a gente pediu pra um ouvinte levar o café, né? Que brincadeira. Aí o ouvinte levou. Aí a gente falou, meu, se a gente continuar pedindo, eles vão trazer. A gente pede, eles levam. Então a gente toma café na rádio graças ao ouvinte Guilherme. Obrigado, meu ouvinte. Você Guilherme. E a gente come tudo. E como é fácil levar um café pra vocês? É só você lindo. O dia que você quiser. Pão de queijo, presunto, suco. Pode levar um pastel? Pode, nossa. Pode levar um pastel. Pode levar então. E eu sei que você tem uma vida muito corrida porque eu acompanho você no Instagram. Que legal. Você gosta do Instagram? Eu adoro. Você tem Instagram também, né? E é bombado, é legal? É legal, eu adoro. Você posta as fotos do seu dia a dia? Sim. Gravado, eu adoro. E eu sei que você tem uma corrida. Você faz stand-up de noite, vai na rádio, vai na rádio. E como é isso? Então, esse volume muito grande de trabalho, ele é resultado daquilo que você quer fazer muito, daquilo que você pode entrar. Então eu queria muito fazer esse trabalho. Aí deu certo. E é um trabalho como qualquer outro. Você precisa estudar, precisa criar, escrever e tal. Aí, graças ao estrenar, a rádio não mudou para trabalhar. Aí a rádio é outro trabalho. Aí demanda o quê? Escrever, pesquisar, mais estrenar. Aí acontece que tem convites para palestras como essa, não é mais coisa. Então, quando a gente quer muito uma coisa, vem muito trabalho. Só que se você gosta da coisa, você mergulha, entendeu? Você fica cansado, mas você gosta. É um cansaço gostoso. O que você gosta muito de fazer? Atuar. Eu gosto muito de atuar. Vamos supor que você tem que gravar o dia inteiro. Você vai ficar cansado, mas é um cansaço que você gosta. Agora, o que você não gosta de fazer? Estudar. Imagina estudar a gente que entra. É, eu penso. Então assim, eu já sou sua fã. E agora eu vou pedir para você me seguir nas redes sociais. Ah, agora. Como é que faz? Como é que é o seu Instagram? É digicagil.oficial. Beleza, vou seguir você. Então tá. E muito obrigada, eu adorei o vídeo com você. Ah, obrigada a você. E o tio vou lá no meu papel ainda. Eu estou esperando você ver nada. Tá bom. Boa sorte. Obrigada. Com a digicagil.oficial.oficial. Você tem agora. Beijo, gente.